Eu vou aproveitar o approach de hoje para contar um pouco da história do S.O.P.A. De como ele começa lá atrás, 1881, jogado na grama, depois na sequência as mudanças de sede, mudanças de piso, até finalmente chegar em 1978 para a mudança da quadradura, onde ele é jogado até hoje no USTA Tennis Center, no Bill Jim King Tennis Center, que foi batizado posteriormente. Também o primeiro Grand Slam que houve premiação em dinheiro, o primeiro Grand Slam com participação feminina, enfim, um Grand Slam, para mim, muito especial, foi o primeiro Grand Slam que eu pisei na minha vida, quando morei em Nova Iorque, em 1985. Aqui, então, fica a ideia de contar um pouco da história desse torneio. O primeiro UST Open acontece em 1881, em Newport Casino, Rhode Island, onde hoje existe o Hall da Fama e também ainda acontece o ATP 250 de Newport, jogado na grama até hoje. O primeiro campeão, Richard Sears, ganha esse primeiro evento e depois mais seis na sequência, mas com uma curiosidade. Nesse primeiro momento, os organizadores entenderam que a melhor maneira seria o campeão do ano anterior já chegar direto na final do ano seguinte, o que acaba favorecendo e ajudando bastante o Richard Sears a ter tantos títulos nesse início. E também, para começar os torneios, para começar o evento, eles entenderam que era um torneio fechado só para membros de alguns clubes da região. A primeira chave feminina é jogada em 1887 e vencida pela Ellen Hansel. Depois, na sequência, o torneio é jogado somente na grama até 1967, mas com várias mudanças de sede. Já em 1968, começa a era aberta do tênis, onde os jogadores profissionais passam a competir, passam a poder voltar a jogar os torneios, já que até então eles eram proibidos de jogar torneios como os Grandes Lãs. E agora, já em 68, sendo jogado em Queens, Nova York, no Westside Tennis Club. Em 1973, o S. Open é o primeiro Grandes Lã com premiação em dinheiro, tanto no masculino para o feminino. Depois, um pouco mais na frente, na sequência, em 1978, ele se muda definitivamente para o USTA Tennis Center, também em Queens, mas em Flushing Meadows, e é jogado, aonde é jogado até hoje, passando para o piso duro. Já em 1985, começa a minha história com o S. Open. Naquele ano, eu acabo indo para Nova York, começo a trabalhar na Port Washington Tennis Academy, em Long Island, na época, uma das maiores academias do mundo, onde treinavam John McEnany, Peter Fleming, Jim Burfey, enfim, vários jogadores, começam a trajetória deles de juvenil naquela academia. Eu tive a oportunidade de começar a minha vida profissional nos Estados Unidos, em Port Washington, e a academia tinha um boxe para convidados, alunos, professores, e que acabava nos cedendo, para nós, professores, a irmos dentro do estádio, dentro do complexo, e poder assistir tão de perto um torneio desse tamanho. E, desde então, para mim, esse grande lã, para mim, é o mais importante, não só pela dimensão que ele toma, não só pelo tamanho que hoje ele tem, mas também, historicamente, por ser o primeiro, e aonde eu pude, pela primeira vez, participar de um evento tão grande. E, desde então, para mim, esse grande lã, para mim, é o mais importante.